Salve, salve, Terra Negra! Beleza? Aqui Persilha Geografia com você, Terra Negra, mais uma vez, fora da caixa. Dessa vez aqui, ó, pra falar sobre as eclusas. Eclusa é um conceito muito importante em geografia, particularmente na hidrografia. E o que é uma eclusa? Um elevador hidráulico. Ele vai transferir o barco da porção mais baixa para a porção mais alta. Nós estamos aqui na eclusa de Sobradinho. O maior lago artificial da América Latina. Vem com a gente! Salve, salve, Terra Negra! Estamos aqui na barragem de Sobradinho, falando um pouquinho sobre a questão dos modais de transporte. Trazendo pra você a questão das hidrovias. No nosso país, o custo logístico é um dos grandes impedimentos para o desenvolvimento econômico e, por que não dizer, da integração territorial. Quando falamos do modal rodoviário, falamos de um modal com alto custo de frete, principalmente pensando em longas distâncias. Os dados confirmam essa tese. Quando pensamos em rodovia, a tonelada movimentada por quilômetro custa 9 dólares em média. Quando pensamos numa ferrovia, a tonelada movimentada por quilômetro custaria alguma coisa em torno de 3 dólares. E quando pensamos nas hidrovias, essa movimentação tonelada por quilômetro cai exatamente para 1 dólar. Então, fomentar o transporte rodoviário no país é fomentar uma redução de custos importantíssima. Nós temos um enorme potencial hidroviário. Temos grandes bacias, rios extensos como o Rio São Francisco. Já estivemos falando de navegação, aí ó, no card aí em cima, você pode conferir esse vídeo, navegação lá no Rio Amazonas. E aqui estamos para falar dessa navegação no São Francisco. Quando o perfil longitudinal de um rio apresenta várias rupturas, é necessário que haja intervenções para que a navegação comercial possa ser praticada. E exatamente uma das intervenções, são obras caras, obras de alto custo para serem plantadas, mas necessárias, são as eclusas. Eu estou aqui ao lado do Eugênio, que é um técnico responsável aqui na operação da eclusa de Sobradim. Vamos bater um papo aqui sobre a eclusa, a operação, não é isso, Eugênio? Funcionalidade. Explica para o pessoal o que é exatamente uma eclusa. É basicamente um elevador d'água. Para que o rio permaneça navegável, né, você precisa de uma eclusa, né. Aqui no caso, no Rio São Francisco, aqui em Sobradim, nós temos o maior lago artificial da América Latina. Aqui foi realizada a nossa usina hidrelétrica. Então foi represada a água e isso dificultou a navegação. O lado da nossa margem aqui, esquerda, ou montante que a gente chama, ele ficou com um nível mais alto que é o nosso lago, a nossa represa. Então ficou desnivelado com o nosso ajusante, nosso rio na margem direita, ficou mais baixo. Então, como é que eu vou fazer a navegação nesse rio? Para isso foi criado em 1978 essa eclusa e de lá para cá a gente vem fazendo essa eclusagem, né. Então foi feita aqui uma câmara. Nessa câmara, quando a embarcação vem do lado ajusante, que vem de Juazeiro ali, a gente precisa transpassar ela para o lado da montante. Tudo isso feito com segurança, tá? Tem alarme, tem sinais e tudo para que seja feita essa eclusagem com segurança. Prazer, meu nome é Eduardo. Eu sou aqui o engenheiro responsável pela operação da eclusa de Sobradinho. Vou tentar demonstrar aqui como que é a operação da eclusa que a gente faz para poder ter uma eclusagem de um barco. Aqui tem uma visão geral da eclusa. A gente tem a câmara onde fica, onde a embarcação entra. Quando a embarcação entra pelo canal, a gente fecha essa porta aqui. Aí vai represar a água ali dentro. Abre a comporta de enchimento. Vai encher a câmara de água até ficar no nível do lago. Depois abre a outra comporta, que represa a água do outro lado. E a embarcação segue viagem, no caso, quando ela vem de Petrolina, indo para Pirapora ou para alguma outra cidade para montante. Essa operação é rápida. O enchimento da câmara não chega a 10 minutos, o enchimento e esvaziamento. Então a operação toda não demora 25 minutos de operação para poder atravessar uma embarcação. Essa aqui é a tela de visão geral. Mas a gente tem umas telas que são específicas para cada equipamento. A porta busca, a função dela é represar a água aqui da parte de baixo, vamos dizer assim. A porta vagão faz represa a água que tem lá do lago, que seria o lago, né? Aqui é a E-Cruz, a câmara da E-Cruz. E aí vem a ponte, que ela é levadiça para poder passar as embarcações maiores. E com portas de enchimento, com portas de esvaziamento, para poder encher e esvaziar a câmara da E-Cruz. Vamos pensar na questão da navegação com as suas funções. A função comercial, a função turística que temos aqui. E aí eu gostaria de perguntar para você o seguinte. Essa navegação é praticada o ano inteiro? Por exemplo, falamos em transporte de produtos agrícolas aqui do polo Petrolina Juazeiro, um polo importantíssimo, ela vai ser praticada agora no mês, por exemplo, de julho? Não está sendo praticada agora aqui, passando pela E-Cruz, justamente pelo nível do rio estar baixo. Entendeu? Então isso dificulta a navegação de alimentação, produtos perecíveis ou não perecíveis, essas embarcações que levam para a parte do nosso montante aqui, não vêm de lá para cá ou vice-versa, justamente pelo rio não estar navegável, está com o volume de água muito baixo. O lago hoje tem 38, 37% de água. Então quando está no período de chuva, para as embarcações é melhor para navegar. A época de seca, que aqui varia entre final do ano, novembro e fevereiro, é a época que chove menos lá em Minas, que é onde tem que chover. O nível da água baixa, a navegação fica mais restrita. Mas as embarcações que a gente mais opera aqui, são uma embarcação de turismo, que faz um passeio de petrolina para o lago, vai nas vinícolas da região, é a que mais usa a E-Cruz, mas a gente também tem umas embarcações de carga que passam aqui. As embarcações de grande cargo, que são as chatas, que transportam grãos e tal, não estão navegando porque o nível do rio está baixo. Então elas não navegam já há mais de um ano. Muito bem, então percebemos que a operação das E-Cruz, ela viabiliza o transporte hidroviário por esses desníveis, e viabiliza também o contexto de navegação em rios que têm perfil planáutico. Mas temos esse problema da sazonalidade, da variação do nível das águas. Isso é importante dizer porque em determinados rios, essa navegação realmente não vai ser praticada o ano inteiro. Mas é isso aí, o Terra Negra trazendo você novamente fora da caixa, falando sobre transporte hidroviário, agradecendo muito aqui ao Eugênio. E vamos continuar na nossa Expedição, confira aí a playlist da Expedição Caatinga. Um abraço, até mais. É que muito antigamente quando a ponte operava, porque a gente tem uma ponte basculhante ali, de cachorro ficar pendurado na ponte, um cara ficou pendurado na ponte já também. Mas isso é coisa de muitos anos atrás aconteceu. Hoje em dia a gente quase não opera ponte, porque as embarcações não são muito altas.